Olá lindonas e aí como é que passar a semana tudo bem com vocês vamos iniciar as novidades dessa semana e eu já aviso que eu não guardei o melhor para ver por último tá já vou começar arrasando corações eu vou começar deixando vocês chocadas porque essas fitas são de arrasar coleção iluminar da arte fitas vocês já sabem o que elas fazem quem sabe levanta a mão aí quem sabe escreve nos comentários quem já tem escreve também mas não é muita gente que tem não tá porque essa coleção aqui é novo e a Bia tá começando a mostrar para vocês duas lindas estampas que ela tá lançando essa semana tá preparadas para ver o que elas fazem antes de mais nada eu vou mostrar para vocês olha só que fofura cada estampa tá essa de nuvenzinha e essa linda aqui toda estrela toda trabalhada no colorido parecendo um arco-irizinho lindas lindas de arrasar agora vamos lá vamos ao principal tcharam isso mesmo galerinha olha só o que elas fazem na luz negra ou o que a luz negra faz com elas né olha só o que elas fazem na luz negra ou o que a luz negra faz com elas né gente é muita lindeza as crianças vão ficar como feliz contentes alucinadas ou todas as alternativas acima meninas corre lá cara curtiu vai lá no site aproveita porque não tem muita coisa tá e tem só neste momento apenas essas duas estampas aqui para a gente começar a arrasar tá bom agora vamos para o restante das novidades e lá amores próxima novidade que a Bia tá trazendo são essas lindas pistolas que vocês amam demais a gente tem essa pistola rosa aqui de 40 40 watts né ela esquenta muito bem tá ela dá conta do recado e vocês amam né e ela é rosa sabe que minha filha falou gente para tudo mamãe eu sei que eu não posso usar pistola agora mas quando eu crescer se sobrar você me dá uma ela tá doida por uma e eu também vou dizer a verdade só que ainda não tenho não a minha é azul é eu falei para ela não filha se você crescer e não tiver sobrado mamãe compra uma para você e a próxima é essa aqui essa aqui que vocês são doidos para elas né 60 watts é aquela pistola ks 600s ela tem um botão liga e desliga que vocês amam também aqui ó todos os dados dela bonitinho as duas são excelentes tá vai depender do orçamento de cada uma vai depender é do gosto de cada uma tem para umas não faz diferença esse botão liga e desliga para outras é mais importante ter uma rosa e para outras não é mais importante ter essa aqui mas orçamento não cabe então leva rosa que também vai vai super te atender e se orçamento cober leva essa aqui realiza o seu sonho que essa é a poderosa mas essa aqui gente essa aqui é muito boa ela dá super conta do recado então vamos vamos combinar qualquer uma que vocês levarem vocês também tá elas vão dar conta do recado vai esquentar super bem só que vocês tem que deixar um pouco ligada para esquentar bem tá só começa a trabalhar quando ela já tiver bem bem quente e a gente também tá trazendo cola dessa vez e vai ter três modalidades de venda de cola tá a gente vai vender cola de um quilo que tem mais ou menos 34 bastões é meio quilo 500 gramas né que tem mais ou menos 17 bastões e a unidade tá bom bom então se gostou gostou não esquece vai lá no site eu te garanto de vocês e se quiser fazer orçamento pelo zap já sabe né clica aqui na descrição do vídeo e fala com a Ângela tá bom bom e dando continuidade as fitas a gente vai ter mais essas três opções lindas aqui tá essa aqui da progresso toda trabalhada na aplicação de glitter tá gente olha só que linda lado a ó ó ó e ai ó e ó ó o que o aí ó eu tô usando muito boa ó e ó ó ó ela já não é mais aquela fita grossa de antigamente Vamos ter essa aqui também da progresso de bolinhas também toda trabalhada no glitter, ó, ó, tá vendo? Ó, aqui, ó, ó, olha que linda, e vamos ter essa da arte fitas toda trabalhada no orex. A Bia agora só quer saber de glitter, de brilho e de brilhos no escuro. Se curtiu, já sabe, né? Corre lá no site ou chama a gente no zap e garanta a de vocês. Agora vamos falar de apliques, apliques, gente, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, todos os motivos pra arrasar. Vamos começar a falar dessa Minnie aqui. Todo mundo tá chamando ela de joia de luxo, não preciso nem dizer porquê, né? É um luxo total. Ela é de metal, tem vários brilhantezinhos, ó, estraisinhos lindos, ó, linda, né? E essa raposinha, essa raposinha foi paixão nacional, olha aí, Lelê, Lelê e as raposinhas, ela foi paixão nacional quando a Bia lançou lá atrás, agora a Bia trouxe de novo, porque nesse friozinho não adianta, esses animaizinhos da floresta, eles vêm em alta, e raposa é, assim, um dos mais queridinhos, não tem jeito, ó, tá vendo? De resina acrílica, tudo branquinho atrás, tá bom? Agora vamos às mais, maiores novidades aqui, aplique 3D. Gente, o que que esse povo inventa essas coisas, hein? Ai, a gente gasta todo o nosso dinheiro comprando, querendo tudo, e agora eu vou ter que me virar nos 30 pra fazer laço pra minha filha com esses apliques, não sei nem que horas, nem como que eu vou conseguir, mas vambora, né? Vambora deixar a criança feliz nessa quarentena, já não sai de casa, né? Olha isso, a gente tem estrelinhas recheadas de frutinha, ó, olha que lindo. A gente tem unicórnio, esse unicórnio, ele é recheado de... é aleatório, tá, gente? Esse unicórnio, eu reparei. Tem uns que é só coraçãozinho, tem outros que é só coraçãozinho vazado, tem outros que tem coração e estrela cheios. Esse aqui tem coração cheio, coração vazado e estrela cheio, ó. Ó, apaixonante, né? E por último, esse lindo coração. Peraí, não tá no foco. Peraí, rapidinho. Agora sim. Esse coraçãozinho também, ó, ele é todo misto, tem coração cheio, tem coração vazado, tem estrelinha. Ai, gente, o que importa é que eles são lindos, né? Ai, vontade de ficar aqui só olhando e admirando essas lendezas. Vocês curtiram? Se curtiu, já sabe, né? Chama a gente. Chama a gente e garante essas lendezas pra vocês. Quem achou que tinha acabado, errou. Olha isso. Gente, para tudo. Três lunitas de arrepiar. Duas de animal print e outra de jeans. Jeans que tá super em alta, quer dizer, jeans que tá sempre em alta, né? Jeans nunca sai de moda. E o animal print, ontem até eu fiz uma postagem sobre isso. Animal print também. Sempre tá em alta, só que ele fica mais aquecido no inverno. Então, a gente não pode dar mole. A gente tem que se encher de estampa animal print. Seja lá como fita, ou como lonita, ou como aplique, enfim. Não podemos perder nunca essa oportunidade. Então, aqui, ó, só pra mostrar essas de animal print, elas são peludinhas mesmo, tá, gente? Elas são super peludinhas. Então, elas não são de plástico. Ó, não sei se vocês conseguem ver, ó, o pelinho, tá vendo? Essa aqui dá uma salbina. Essa aqui de zebrinha. E a gente tem a jeans. A jeans que é tecido mesmo por cima, tá? E aí, por baixo, ela é plástico. As outras é tecido por baixo, tá? Todas trabalhadas no tecido por baixo. Então, meninas, quem gostou, corre no site. Não perde, porque essa semana tá de matar o coração de amor. Se curtiu esse vídeo, compartilha. Conta pra todo mundo essas lindezas que tem aqui, gente. Não deixa de contar, não, tá bom? Compartilha o vídeo. Ajuda a Bia a espalhar essa notícia, tá bom? Eu desejo uma ótima semana pra vocês. Que seja muito iluminada, com muita saúde, que é o que a gente precisa nesse momento. E muitas vendas também, né? Que a gente sempre tá precisando. Um beijão e até o próximo vídeo. Um beijão e até o próximo vídeo. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti